Porter Leandra Matos conversou com o secretário de saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, sobre a expectativa em torno da vacina da Covid-19. Ele também falou sobre o número de casos da doença no estado. Vamos ver. Nós vamos conversar agora com o secretário de estado de saúde, Ismael Alexandrino, que vai falar sobre vários assuntos, principalmente nessa corrida pela vacina do coronavírus aqui no estado de Goiás. Saiu uma notícia de que o governo estadual estaria negociando, por meio da indústria química do estado de Goiás, Ikego, com laboratórios da China, da Índia e da Rússia, para uma possível futura fabricação de vacinas contra a Covid-19. Secretário, essa informação procede? O estado estuda um contrato? Tem algum processo aberto com algum país? Olha, o que existe de fato em relação a isso, segundo o presidente da Ikego, o doutor Denis, é que ele dialogou com algum desses países sobre a possibilidade futura. Mas é importante colocar os pingos nos is e calibrar a expectativa em relação a isso. A Índia e alguns outros países, sequer a gente tem notícia de estudo ainda. A Rússia, que nós temos notícia sim, falei agora há pouco com o presidente da Anvisa, não existe nem documentação da Rússia de pedir de homologação no Brasil, na Anvisa brasileira ainda. Então, de forma que, por enquanto, isso é só uma conversa prévia da Ikego. E lembrando que a Ikego tem licença para fabricação de medicamentos, ela não tem licença para fabricação de vacina. O que existe de fato no Brasil hoje, e é importante a gente ter essa informação muito clara, são quatro vacinas em desenvolvimento. A de Oxford, que é em parceria com a Fundação Fiocruz, que é capitaneada pelo Ministério da Saúde. A Sinovac, que é a chinesa, em parceria com o laboratório Butantan, em São Paulo. A da Pfizer, que é americana. A da Janssen, da Johnson & Johnson, que também é americana. Essas quatro estão em desenvolvimento no Brasil e tem documentação na Anvisa brasileira. E talvez o Estado começaria a vacinar em fevereiro, né? Talvez essa vacinação começasse em fevereiro aqui em Goiás. Essa previsão, ela se mantém? Como é que está aí? A priori, a gente continua com a mesma expectativa, né? Eu atualizei a conversa recentemente em Brasília. Continua sendo essa previsão. Há uma expectativa que cheguem as primeiras doses, os primeiros lotes em janeiro e a partir de fevereiro inicie essa vacinação. Secretário, agora vamos falar sobre os números do coronavírus, né? A quantidade de casos do coronavírus aqui no Estado de Goiás. Nós estamos já com mais de 198 mil casos, né? E provavelmente esse fim de semana já deve bater essa marca de 200 mil casos. Como que a Secretaria de Saúde enxerga esse número, né? Que só tem aumentado. Olha, o aumento é um aumento exponencial. A gente imaginava esse aumento. Felizmente, o número de internações, pedidos de internação, ele tem diminuído nos últimos 15 dias. Na última semana, o número de óbitos, a média móvel diária também diminuiu um pouquinho. De forma que tanto o Ministério da Saúde como nós reconhecemos como a tendência de estabilização com indicativo nos próximos dias de queda. Isso não é motivo, no entanto, para que deixemos de ter os cuidados quando formos à rua, utilizemos as máscaras, utilizemos o álcool gel, né? Que são medidas que são eficazes aí. Então é isso, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no programa. Tchau, man.